Na bola, Diego, chega o CRB, o cruzamento, passa por todo mundo, sobrou para o Edson Ratinho e mandou pelo alto, a bola subiu demais e é só tiro de meta para o Júlio César. Com 30 minutos de jogo, é o primeiro chute a gol, nenhum goleiro fez uma defesa, você fala assim, ah o Júlio César fez uma boa defesa, não, ah o Juliano fez uma boa defesa, não, e esse com 30 minutos de jogo foi uma bola que passou ali perigosa. Santa Cruz para a batida, 0x0 aqui em Maceió, Thiago Costa bateu no canto, a defesa do goleiro, o Juliano toca, atravessa e na sobra o André Luiz manda para fora. Inacreditável o que aconteceu com o goleiro Juliano, era uma bola fácil, ela quicou na frente dele, ele faria uma defesa em dois tempos, aí não alcançava a bola, você vai rever, olha. Aí ele tenta chegar na bola, não consegue por baixo uma, duas vezes, e na sobra o André Luiz chuta para cima por... Aí esse Davi adiantando para o William Barbie ali, Carlos, agora o André Luiz, pode bater, André Luiz, Juliano faz a defesa, espalma a bola para esse canteio, goleiro do CRB. Que pancada foi essa do André Luiz de canhota, ela veio com muita força e dificultou demais o Juliano. Everton Santos para o Thiago Costa, com uma certa liberdade o lateral, Thiago Costa, cruzamento para o Wallace, cabeceou errado o Wallace Pitbull. Subiu com o estilo, olhou para o gol, quando foi cabecear ele errou a finalização, errou, ego para a batida, autorizado, pé esquerdo na primeira trave, Neto Baiano, cabeceia e a bola vai para fora. Não veio pelo alto não, a meia altura o Neto Baiano, cabeceou, a bola que coentobriu o gol do goleiro Júlio César e você está revendo a oportunidade que teve. Fez o certo o Luiz Ademar, cabeceou como manda ali, o André Luiz chuta para frente, Marcos Martins tira, a bola sobra para o Edson Ratinho, arrumou para o Chico, pode bater. Vem Chico de pé esquerdo no canto do Júlio César para fora outra vez. Chico na finalização de fora da área, assustando de novo o time do CRB, o gol do Júlio César, quando o árbitro aponta o centro do campo, esta foi a última tentativa do CRB em marcar, termina o primeiro tempo, leva a bola Chico à frente da área, na sua chute, abatida, Júlio César largou de novo, Júlio César, no tempo exato de recuperação do goleiro do Santa Cruz, Júlio César. O Chico arrumou, soltou a bomba, o Júlio César fez a defesa primeiro por baixo. Leva bem, Elvis, o cruzamento para o Neto Baiano, Júlio César, na defesa, na trave, voltou o Neto Baiano, viu um toque na área. A bola vai para fora, os jogadores do CRB reclamam um pênalti. O Neto Baiano testou, o Júlio César fez a defesa, a bola bateu na trave e na volta, houve um toque ali. Eu achei que foi pênalti, eu achei que foi com a mão. E o árbitro marca o pênalti. O assistente, Rafael Trombetta, é quem foi chamar a atenção do árbitro, o Adriano Milchvisky. E aí, falou para o árbitro, teve um toque no braço, na mão de um dos jogadores ali do Santa Cruz, junto à trave. E o árbitro, imediatamente, apontou a marca do pênalti. Pênalti, e nós vamos rever, olha, a cabeçada do Neto Baiano, a defesaça do Júlio César, ele volta, a bola bate na trave. E aí, o desvio na passagem, no braço do Anderson Salles, Luiz Ademar, pênalti para o CRB. Estou bem de visão, hein? Eu daqui falei para você, opa, teve um toque de mão, teve um toque de mão. O árbitro autoriza, chance para o CRB, partiu, Neto Baiano, bateu. Gol do CRB, Neto Baiano, para fazer o torcedor do CRB soltar o grito de gol pela primeira vez no Rei Pelé, aos 28 minutos, vai para a dancinha, Neto Baiano, tomou uma distância incrível da bola. Veio e com o pé esquerdo, acertou o lado direito, do meio do gol, um pouco mais para o lado direito do Júlio César, que caiu para o lado esquerdo. Neto Baiano, um para o CRB, zero para o Santa Cruz. Eu e o Júlio César pensamos, ó, o Neto Baiano saiu da área, rapaz, ele vai dar um foguete. Ele recebe e tenta sair da marcação, ainda o nininho, bom lance, mandou para a área, lá atrás, e quase um gol contra do Flávio Boaventura, chutou contra o próprio gol. Everton Santos, Delicanos, na transição direta para o ataque com o Chico. O Chico contra toda a defesa do Santa Cruz, levou, puxou na área, o toque para o Neto Baiano, bateu para fora!